O ídolo do Corinthians anuncia a aposentadoria oficial aos 38 anos. Fique até o final que eu te conto mais os detalhes. Salve torcedor do Timão, bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians hoje. Mas antes dessa informação peço que você já se inscreva em nosso canal para não perder mais nenhuma notícia importante do Timão e ativa as notificações clicando no sininho. Sem mais delongas bora pro vídeo. Um dos maiores ícones da história do Corinthians se aposentou oficialmente. O ex-jogador de 38 anos, que está afastado do clube há quase um ano, afirmou que não tinha mais mentalidade para defender o Boca Juniors da Argentina quando anunciou sua pausa na carreira o atacante Carlitos Tevez. Na sexta-feira, no entanto, Tevez voltou a falar sobre o assunto e disse que havia se retirado oficialmente do estádio. Sob múltiplas propostas, o argentino também revelou que a morte de seu pai, fã número um, influenciou na decisão. Me aposentei, confirmei, recebi ofertas de muitos lugares, mas como jogador dei tudo do meu coração. Falou ao programa da TV Argentina América TV. O ano passado foi muito difícil porque ele, seu pai, estava com morte cerebral. Eu levantei um dia e disse para Vani, sua esposa, eu não jogo mais. Então eu liguei para Adrian, seu empresário, e disse para ele, olha, eu não vou jogar mais. Estou prestes a parar. Liguei para Riquelme, ex-jogador do Boca Juniors e atual vice-presidente, e disse a ele, amanhã preciso do clube para uma reunião. Então minha família percebeu que eu não ia mais jogar. Fiquei me perguntando por que parei de jogar. Até que eu disse, parei de jogar porque perdi meu fã número um. Eu tinha oito anos e foi ele quem me viu jogar. Um dia acordei e disse, eu não jogo mais para ninguém. Entre 2005 e 2006, a excelente atuação de Carlos Tevez no San Jorge Parque, marcando 46 gols e dando 16 assistências em 78 jogos, sagrou-se campeão e melhor jogador da seleção brasileira em 2005. É o segundo com mais gols e o jogador mais artilheiro da história do clube e o sétimo artilheiro do século. Além de vestir as cores do Corinthians e do Boca Juniors, Tevez acumulou o West Ham, Manchester United e Manchester City da Inglaterra, Juventus da Itália e Xangai Shenhua da China. O ex-atacante também defendeu a seleção argentina. Se você gostou do vídeo, deixa o like, porque aqui eu sempre trago notícias do Timão em primeira mão para você torcedor. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho